E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer um giro rápido de notícias, pelo menos essa é a intenção, tá? Porque está vindo uma chuva violenta aí, então eu vou tentar abordar de forma rápida aí o que está acontecendo no ambiente do Cruzeiro nessas últimas 24 horas. Hoje não temos aí nenhuma notícia absurda, nada muito bombástico, mas tem algumas questões importantes para a gente considerar, tá? Vou começar com o Marcelo Moreno, nosso atacante foi convocado pela seleção boliviana, que disputa as eliminatórias da Copa do Mundo. A Bolívia enfrentará o Brasil no dia 27 de março e a Argentina no dia 31. E aí atrapalha o Cruzeiro porque nós temos um jogo no dia 1º de abril contra a Caldense, que é o último jogo dessa primeira fase do Campeonato Mineiro, tá? Então assim, jogar no dia 31 na Bolívia, jogar no dia 1º em postos de caudas, eu acho que é impossível, né? E mesmo que o jogador consiga viajar, consiga chegar e queira jogar, eu acho que a gente acaba colocando o atleta em risco. Então eu já conto que o Marcelo Moreno não poderá jogar essa partida, a menos que o Moreno, por exemplo, seja expulso contra o Brasil, né? Aí se ele for expulso contra o Brasil, aí ele fica suspenso contra a Argentina, poderia voltar a Belo Horizonte e jogar. Mas não conto com isso, então o Marcelo Moreno será desfalque. E até o levantamento que o Candian, Cristiano Candian lá do Cruzeirologia fez, postou no Twitter, né? De que como a Série B não para durante as datas FIFA, o Cruzeiro pode ficar sem o Marcelo Moreno por mais de 9 partidas na Série B, tá? Que nós ficaremos sem contar com o atleta porque ele estará servindo a seleção. Então isso é uma coisa que o Adilson já tem que considerar, alternativas táticas, quem é o substituto, como a gente vai jogar sem ele, porque nós vamos ficar muito tempo sem o Marcelo Moreno, né? Então, assim, ele é um cara que é titular absoluto da seleção boliviana, sempre que estiver em condição será convocado. E o Cruzeiro tem que ter alternativas para ser absurda para o nosso setor ofensivo, né? É um abismo o que a gente vinha apresentando com o Robertson na frente para o que passou a ser com o Marcelo Moreno, né? O cara realmente é um setor de ataque, tanto que ele luta, briga, se dedica e tudo mais. Mas então é fato que ficaremos sem o Marcelo Moreno, pelo menos nesse jogo contra a Caldense, tá? Segundo assunto, com relação a outro atacante, Vinícius Popó. O Supersport soltou uma notícia hoje, né? De que o Cruzeiro pensava em voltar o Vinícius Popó para o time sub-20 e também que o empresário do jogador, o nome dele é... Fred Faria, que é o agente dele, estava insatisfeito com a falta de oportunidades do atleta. E aí eu acho que a gente tem que entender muito bem e separar as coisas. Não foi o Vinícius Popó que foi fazer reclamações públicas, que foi dar xilique ou questionar qualquer coisa. Foi o agente do atleta, tá? Não culpemos o atleta pelo que o empresário fez. Ah, mas o Vinícius Popó não pode ter sido ele a falar, a reclamar com o empresário? Claro, mas o jogador reclamar com o empresário dele, ele está certíssimo. Afinal, o cara não está jogando, o cara está vendo todo mundo ter chance mais que ele, está vendo o Robertson ser titular. E é mais do que natural que o jogador queira jogar. Qualquer jogador de futebol que se preze, ele quer jogar, ele quer ser titular, ele quer estar envolvido no time. Agora vem outro ponto. O Samuel Venâncio já tweetou lá que, em contato com o Ocimar Bolicen, o Ocimar já falou que não existe essa hipótese. O Vinícius Popó não vai voltar para o sub-20. Ele vai continuar no elenco principal do Cruzeiro. Então eu acho que nesse momento, todos concordamos que o Adilson usou mal o Popó no início do ano. Porque ele preferia usar o Robertson, ele usava o Judivan e o Vinícius Popó só entrou em roubada. Só entrou em final de jogo com o time perdendo, todo fudido, sem a bola chegar, como se ele tivesse que salvar a pátria. O que era muito incoerente para quem dizia que como ele era um menino, não podia botar ele de qualquer forma para não queimá-lo. Então o Adilson foi mal nessa aí. Mas nesse momento, eu acho que o Vinícius Popó tem que segurar a onda, aguardar, esperar a oportunidade dele. O time agora está passando a jogar com dois atacantes e eu acho que ele deveria focar muito em desenvolver o futebol dele. O que o Adilson está escalando o Thiago e o Marcelo Moreno? Por que esses caras meio que se tornaram titulares agora e estão forçando até uma mudança tática na equipe? Porque são caras que brigam muito pela bola, são caras que não param, são caras que correm muito, que lutam, que tentam, que buscam, que voltam, que caem pelas pontas. E o Vinícius Popó, desde a base, quem acompanhou sabe, ele é um jogador mais parado. Ele não chega a ser um Fred também, né? Mas ele não é esse atacante de extrema movimentação, de ficar pressionando o zagueiro na saída de bola. E ele pode melhorar, ele tem 19 anos, ele pode evoluir isso. Se ele quiser trabalhar, ele consegue melhorar muito nesse sentido. E eu entendo que é isso que ele deveria buscar, porque ele é um jogador que tem muito potencial, ele é um finalizador excelente. É um cara que faz gol demais, só vê que todo jogo treina ele mete gol. Só que ele tem que ter a cabeça boa, tem que ter calma para esperar a oportunidade dele. Espero que ele siga no elenco principal. Tem papo também de que o Ceará sondou, né? Pedindo empréstimo dele, o Cruzeiro recusou, falou que não vai emprestar. Eu espero que o Popó fique, que tenha as oportunidades de jogo, que o Adilson não faça sacanagem com ele também. Porque o treinador, ele tem que estar atento ao treinamento, ele tem que dar chance para o cara. Porque se o Roberson joga, o Vinícius Popó tem que estar na frente, vai me desculpar, pode ser experiente, pode ser gente boa, pode ser o que for. Mas a gente está falando de qualidade de jogador, né? E a cada dia se torna mais inacreditável a contratação do Roberson, né? Para que que veio o Thiago entrando fazendo gol, o Vinícius Popó uma grande promessa, chegou o Marcelo Moreno. É o que a gente falou lá em janeiro, né? Por que o Cruzeiro não teve mais calma, não esperou para ver o que o mercado oferecia? Ninguém nem lembrava que havia hipótese Marcelo Moreno, até que teve o negócio do Corona e tudo mais, e apareceu a chance. Mas enfim, agora que já veio, está aí, tem contrato até o final do ano e vai cumprir. Sobre o meia Vitinho, que é um jogador que eu acho que muita gente não conhece. O Vitinho é um meio campista, meia de chegada no ataque, ele era uma grande promessa do sub-17 do Cruzeiro, ali nos anos 2017, 2018, apareceu muito bem. Tanto que quando o Cruzeiro assinou o contrato com ele, quando ele fez 18 anos, o contrato foi assinado em que a multa recisória dele era de 330 milhões de reais, tá? Pois bem, a antiga diretoria do Cruzeiro, de Itaí Machado, né? Família União em geral, eles emprestaram o Vitinho para o Palmeiras com uma cláusula de compra, caso o Palmeiras quisesse comprá-lo. E o interessante é, eles emprestaram o Vitinho em 2019, por mais de dois anos. Então o contrato dele de empréstimo com o Clube Paulista vai até dezembro do ano que vem, dezembro de 2021. O valor fixado para a compra do Vitinho, se o Palmeiras comprasse até dezembro do ano passado, era um milhão de euros, tá? Como passou em dezembro, agora a cláusula passou para um milhão e meio de euros. E o Vanderlei Luxemburgo inscreveu esse rapaz, o Vitinho, no Campeonato Paulista. Então ele pode ser utilizado no elenco principal do Palmeiras, ainda muito jovem. Acho que ele tá com 18 anos agora, 18 ou 19. Enfim, ele é muito novo ainda. Então a questão do Vitinho é a seguinte, o valor fixado de compra é um milhão e meio de euros, o que dá aproximadamente oito milhões de reais, hoje, pela cotação do euro, né? E hoje seria um pouco de dinheiro para o Cruzeiro, né? Por mais que a gente está aí perdendo, possivelmente, uma grande promessa. Mas o Vitinho, ele é um jogador que tá emprestado no Palmeiras até o final do ano que vem. Se o Palmeiras não comprar até lá, ele retorna para o Cruzeiro em 2022. O Vitinho, no Sub-17, ele era um jogador que mostrou muita qualidade. Ele era considerado uma das grandes promessas do Cruzeiro e ele foi dado para o Palmeiras. Porque se você tem um jogador cuja multa recisória é de 330 milhões, você emprestá-lo e fixar o valor disso em 5 milhões, né? Porque 1 milhão de euros, que era o valor até dezembro do ano passado, 5 milhões de reais. Então, isso prova como que a antiga diretoria do Cruzeiro, ela não estava comprometida apenas em ferrar o momento do Cruzeiro. Eles queriam ferrar o futuro também. Porque até jogadores que poderiam nos ajudar muito em campo e fora dele, na parte financeira agora, eles deram um jeito de mandar embora, né? De liberar para outros clubes. Enfim, é uma notícia que eu fiquei injuriado. Essa notícia original tá lá no All Sport, inclusive, tá? Mas o Palmeiras não precisa ter pressa, né? Porque ele tem um jogador garantido por empréstimo até dezembro do ano que vem. Então, eu não acredito que o Palmeiras vá exercer o direito de compra agora. O Cruzeiro não pode se comprometer com essa grana. Até porque o Palmeiras tem a oportunidade e o Palmeiras também não tá mais nadando no dinheiro como esteve em outros anos ou como parecia que estava, né? Quando a Crefisa chegou com tudo. O Albertinho, né? O ex-preparador de goleiros do Cruzeiro, assinou com um novo clube. Ele foi lá para o Alverca, que é o clube de Portugal. E é um clube que disputa a terceira divisão, mas ainda assim ele tem se notabilizado nos últimos anos por contratar muitos profissionais que foram demitidos do Cruzeiro. Ou atletas que encerraram o contrato ou profissionais que deixaram o clube. Para falar alguns nomes aqui, o Alverca é um clube da família do Bruno Vicentim, que é a ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro, tá? Mas no elenco deles hoje tem lá o zagueiro Ronaldo, que chegou até a ser relacionado para o jogo do principal, mas não estreou. O lateral Alex Johnny, o meio Alex, que é aquele que o Paulo Bento usou, que começou muito bem, depois não teve mais oportunidades, né? E também entrou mal lá quando o Mano Menezes botou ele, ele não jogou bem. Uma eliminação contra o Londrina. E três atacantes. O João Luiz, que é um atacante de beirada. O Rick Senna, que teve destaque em Copa São Paulo. E o Jonathan, que foi campeão nessa geração de Kaká, de Gustavo Risse, né? De Nonoca. Campeão brasileiro em 2017. O Jonathan era o camisa 9. Ele fez o gol na final, o gol de cabeça. Cruzamento do Marcelo, o gol dele. E o Jonathan, ele estava emprestado na época, né? Ao Cruzeiro. Ele foi muito bem. Teve algumas chances. Acho que cinco jogos no profissional com o Mano Menezes. Não conseguiu ir bem. O Cruzeiro devolveu ele para o clube. Eu não lembro se era o ABC. Era um clube ali do Norte ou Nordeste. Eu não lembro exatamente qual era. Mas o Cruzeiro devolveu. Esse clube vendeu ele para o Estoril de Portugal. E agora ele está lá no Alverca. Jogando muito bem, tá? Tem dez jogos e nove gols por lá. Mas o Robertinho vai então para esse clube português. Que tenha boa sorte por lá. Ele fez um ótimo trabalho no Cruzeiro. Mais de dez anos de clube. Só que todos concordamos que não dava para mantê-lo, né? Um preparador de goleiro ganhar 130 mil reais por mês. Num clube em crise é realmente inacreditável. E que seja feliz em outra quebrada. Matéria do Globosport.com sobre Ivan Angulo. Que o Cruzeiro fez uma contraproposta para tentar fechar a negociação com o jogador. O Angulo já acertou com a parte dele com o Cruzeiro. Entre Cruzeiro e Palmeiras também tudo certo. Só falta o acerto entre Cruzeiro e empresário do jogador. Os agentes dele querem 200 mil reais. Como comissão desse empréstimo. Eu acho isso um absurdo. E o Cruzeiro parece que já concordou pagar algo superior a 100 mil reais por essa comissão. E até agora não está fechado. Mas é possível que dê negócio. O Angulo é atacante de lado. Obelidoso, rápido e tudo mais. Se realmente vier para o Cruzeiro eu faço um vídeo de olheiro. Para apresentar e mostrar alguns lances desse jogador. Outra questão. Outra contratação. Que na verdade está mais distante. É o Meia Regis. Que está jogando lá pelo Bahia. O jogador que há algumas semanas já vem sendo ligado ao Cruzeiro. Desde que o Ederson ainda estava aqui. Agora o negócio esfriou. Porque o Cruzeiro enxergou alternativas diferentes. O retorno do Robinho após a lesão. O retorno do Ariel Cabral também. Que não era esperado. Não achou o clube. Voltou. E tem também o Jean. Que foi contratado. São três jogadores de meio campo. E aí a gente tem que pensar até no aspecto tático. O Regis é um meia central. Pode cair pelos lados. Mas o Cruzeiro não está jogando hoje com meia central. O Cruzeiro está jogando quase ali com três volantes. Três meio campistas centrais. E eu nunca vi o Regis jogando nessa função. Como a gente tem o Robinho, o Ariel. Os meninos que estão jogando ali. O Marco Antônio. Todos eles fazendo bem essa função. Eu acho que a contratação do Regis. Ela passa a ser meio desnecessária. Porque se a gente não joga com meia atacante. Com camisa 10. Para que você vai contratar um? Para tentar forçar ele a jogar em outra posição. E eu até entendo que o Cruzeiro tenha recuado nesse momento. Eu não acho que o Cruzeiro precise de contratar um camisa 10. Eu acho que a falta de criatividade do Cruzeiro. Ela passa muito mais pelos erros de passe no início da jogada. Você tem que fazer o jogo. E não é só um jogador que tem que ser criativo. Todo mundo tem que ter capacidade de dar um passe. De fazer uma enfiada de bola. De construir uma jogada. E eu não consigo achar essa necessidade que um time tenha de um camisa 10. E eu sempre dou o exemplo. O melhor time do mundo na atualidade é o Liverpool. Não tem camisa 10. Não tem. São meio campistas centrais e três atacantes. E esses caras se revezam. Todos têm qualidade para tabelar. Para participar do jogo. E a gente não precisa ficar preso nesse esquema de 30 anos atrás. Em que se tinha um camisa 10. Que era o cerebral. O organizador de todo o time. Todo mundo tem que saber fazer isso. Então, o Regis está mais distante do Cruzeiro. Segue lá no Bahia. Está encostadaço. E sobre essa questão da Minas Arena. Que eu gostaria de abordar. Porque o Rodrigo Capello. Que é aquele jornalista especializado em negócios. Lá que trabalha na Globo. Ele fez uma matéria detalhando. A proposta que a Minas Arena fez ao Cruzeiro. Para tentar fechar um novo acordo. E eu achei interessante alguns pontos aqui. O primeiro deles é o seguinte. A dívida atual do Cruzeiro com a Minas Arena. Ela está em um total de 47 milhões de reais. E é interessante a gente entender. Essa é uma dívida. É um valor que o Cruzeiro vai ter que pagar. Mas ainda não foi definido. 100% de certeza. O transitado em julgado. Que o pessoal gosta de usar no direito. Não está garantido que a Minas Arena ganhou a ação. Essa ação ainda está correndo na justiça. E a dívida está crescendo. Porque o Cruzeiro não pagou. E são valores referentes de 2013 a 2017. Ainda na época do Gilvan como presidente. Então desse montante. Tem muito a respeito de despesa. Uma pá de grana que é multa. São 31 milhões de reais em despesas. 16 milhões em multas. E mais um chorinho por venda de ingressos. Em desacordo com o contrato. A ideia da Minas Arena então seria. Vamos lá. Tem esse negócio de naming rights. Que ela autoriza o Cruzeiro a negociar naming rights do Mineirão. Com valor mínimo de 10 milhões de reais por ano. E o valor que o Cruzeiro conseguir captar seria dividido. Metade para o Cruzeiro e metade da Minas Arena. O Cruzeiro seria obrigado a mandar todos os seus jogos comando de campo no Mineirão. Entre as temporadas de 2020 a 2030. Até aí nada de mais. Um contrato de 10 anos. Marcação de partidas de acordo com a disponibilidade do Mineirão. É aquele esquema de sempre. Quando tem show. Acaba que o show tem privilégio com relação ao jogo de futebol. Por mais que o estádio tenha sido construído para o futebol. O Cruzeiro não teria que pagar o aluguel do estádio. Mas o Cruzeiro teria que pagar todas as despesas. E esse é o grande ponto de discordância. No contrato antigo o Cruzeiro pagava 70%. E a Minas Arena 30% das despesas do dia de jogo. E agora a Minas Arena quer que o Cruzeiro pague tudo. E o Cruzeiro não está disposto a acertar nesse esquema. E aí tem alguns detalhes aqui. Algumas coisas que o Cruzeiro teria direito. Qual é a receita que o Cruzeiro pode comercializar. Os setores que são os mesmos de sempre. Amarelo superior, inferior. Vermelho superior, inferior. Exceto aquele miolinho ali que a Minas Arena que vende. Setor roxo e tudo mais. A questão de credenciais. Enfim, ele realmente detalhou bem aqui toda a proposta. E aí tem um ponto que eu acho interessante a gente pensar o seguinte. O Cruzeiro hoje está numa situação em que o Cruzeiro precisa da Minas Arena. Isso é fato. Mas a Minas Arena eu acho que ela precisa até mais do Cruzeiro. Porque como a gente sabe, o Atlético está iniciando a construção do seu estádio. Então o Atlético não vai jogar no Mineirão por muito tempo. Esse ano o Cruzeiro tem aí uma punição a cumprir, né? Que provavelmente vai abarcar aí os sete primeiros jogos da Série B. O Cruzeiro vai ter que jogar com portões fechados. Nesse período, jogar com portão fechado. No que independesse de mim, a gente jogava lá na Toca da Raposa, né? Não tem torcida mesmo, pô. Mas por questões de segurança, acaba que o jogo tem que ser realizado num estádio mesmo, né? Aí a gente joga na Independência, pô. Não vai ter ninguém mesmo. Pra que a gente vai jogar no Mineirão daquele tamanho se não vai ter ninguém pra ver? Joga na Independência, joga no campo do Venda Nova, joga em qualquer lugar aí, pô. Mas enfim, a gente não precisa ter pressa pra assinar esse contrato por esse motivo. Nós não vamos ter torcido nos sete primeiros jogos. E eu acho que nesse momento o Cruzeiro tem que avaliar muito bem. Inclusive, os advogados têm que olhar se o Cruzeiro tem chance de ganhar essa ação contra a Minas Arena. Eu acho que a gente não ganha, tá? Infelizmente, eu acho que essa aí a gente vai perder. E se a gente conseguisse, por exemplo, melhorar um pouquinho as condições, que a Minas Arena aceite pagar 20% e não 30% das despesas, eu acho que o Cruzeiro deveria fechar. Mas a gente não precisa fechar agora. Por que, por exemplo, nós vamos mandar um jogo no Independência contra o Coimbra, né? No próximo fim de semana. Amanhã, o jogo da Copa do Brasil é no Mineirão, tá? Inclusive, o vídeo de pré-jogo entra amanhã cedo. Vou fazer ele hoje à noite aqui, amanhã cedo tá no ar. Mas amanhã, Cruzeiro e CRB é no Mineirão. O jogo de domingo contra o Coimbra vai ser no Horto. E eu acho, sim, que o Cruzeiro botou esse jogo lá no Independência pra tentar forçar uma barra, sabe? Pra virar e falar assim, Minas Arena, não tô precisando de ser não, velho. Eu tenho outra oportunidade de estádio aqui. É claro que jogos grandes vale muito mais a pena jogar no Mineirão, porque você consegue arrecadar muito mais, tem muito mais torcida. E a nossa casa é o Mineirão, tá? Mas pra jogos de menor apelo, como o Cruzeiro e Coimbra, eu acho que vale a pena jogar no Independência. Eu não gosto do Independência, já falei isso mil vezes, mas acho que é válido, né? Enfim, eu só quis detalhar mesmo essa questão do contrato, porque pela matéria do Capelo, eu achei que ele foi muito, assim, tendencioso no sentido de a Minas Arena tá fazendo favor e o Cruzeiro não tá querendo aceitar. A situação não é bem essa, tá? Pra mim, o Cruzeiro hoje, ele tá lidando com uma situação muito complicada em todos os aspectos, e realmente pela dívida, né? Você pegar o valor da dívida, que eu acabei não detalhando dessa vez. Esse valor total de 47 milhões de reais, ele seria resumido a 20 milhões, né? Por quê? 27 milhões de reais, a Minas Arena meio que abriria mão. 10 milhões de reais, o Cruzeiro depositou em juízo, né? Ele tá, então, em poder da justiça. E esses 10 milhões seriam repassados imediatamente à Minas Arena. Então, quer dizer, do nosso bolso não ia sair nada, só ia depositar o que já tá na justiça. E os outros 10 milhões seriam parcelados. Esse parcelamento, deixa eu ver se tá detalhado aqui também, ele seria parcelado com dois anos de carência, o Cruzeiro não pagaria nada em 2020 nem em 2021, e pagaria de 2022 até 2019 parcelado esse valor de 10 milhões de reais em parcelas iguais. Então, assim, seria um valor que entraria tranquilo, caberia muito bem no nosso orçamento, e a gente conseguiria resolver essa pendência. Eu torço pra que haja um bom senso, que a Minas Arena ceda um pouquinho mais, o Cruzeiro também ceda um pouquinho, e a gente consiga fechar pra jogar no Mineirão. Mas eu só quis detalhar isso porque eu achei que a matéria, ela foi um pouco tendenciosa, no sentido aí, ó, a diretoria do Cruzeiro segue fazendo tudo errado. E eu acho que não. Eu acho que, nesse caso, eles estão agindo dentro de uma normalidade, de uma tentativa de fazer o bem pelo clube, né? O Cruzeiro sofreu demais nos últimos anos, e a gente não deve se amarrar em contratos que não sejam vantajosos agora, pela simples pressa. Eu acho que vale a pena a gente dar uma segurada. Ufa! É isso. Falei de tudo que eu queria falar. Deixa eu só dar uma olhada aqui se veio um super chat, acho que veio. E vou tentar encerrar esse vídeo mais cedo, porque normalmente as lives estão ficando muito grandes, e sempre tem alguém reclamando. Tem a mensagem aqui do Thales Ruas, que ele falou, Salve de Lebanon, New Hampshire, nos Estados Unidos. Ótimo canal. Pô, muito obrigado pela força, Thales. Tamo junto aí, mano. Tem uma mensagem aqui que eu acho que eu não li na última live, que é do Luiz Emílio Barbosa, falando que Everton Ruimlippi não dá. Pior que o David. É, eu não acho que o Everton Felipe mereça essa ofensa de pior que o David. Eu acho que é meio cedo pra pegar tão pesado com o cara. E o Luiz Carlos Ferreira falou que o jogo da zaga foi bem consistente, faltou o Robinho. Essa eu acho que eu já respondi, eu acho que não faltou o Robinho, porque o Robinho não tava preparado fisicamente pro jogo. Então, é melhor a gente dar uma segurada mesmo, do que botar o cara num clássico, que é um jogo tão pegado, né? E certamente se o Robinho tivesse entrado, a gente tomava o gol, a galera ia falar, porra, meu, botaram o Robinho, e aí? Olha só, o Robinho entrou morto, entrou cansado, não conseguiu travar o contra-ataque. Mas, enfim, né? Aconteceu. Tem gente perguntando sobre Ricardo Goulart, e eu não sei por que vocês estão perguntando de Ricardo Goulart, até hoje não existe essa hipótese, a gente esquece Ricardo Goulart, pelo amor de Deus. Ah, o Marlon, né? Foi apresentado hoje lá na Toca da Raposa, pelo que eu vi ali de parte da entrevista coletiva, não falou nada de relevante, tá? O novo zagueiro do Cruzeiro, né? Foi aquela entrevista coletiva tradicional, né? Que o cara fala, 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 e no final das contas nada se registra, né? Nada fica na memória, assim. Ele que vem aí por empréstimo de um ano e vai usar a camisa número 27, tá? Que é a idade dele, inclusive, 27 anos. Não sei se é por isso, né? Mas é o número que ele vai utilizar. E acho que é isso. Acho que por hoje é isso, meus amigos, tá? Deu pra gente abordar aí todos os assuntos. E vamos ficar por aqui, então. É, eu tô vendo que tem uns atleticano conversando fiado aí. Parará, atleticano conversando fiado. Gabriel Soares mandou hashtag Volta Elber. Toda vez que mandam hashtag Volta Elber, eu entendo como um sinal pra encerrar o vídeo. Então eu agradeço a todos que acompanharam, agradeço a quem mandou a moeda também. Muito obrigado pela força. Só lembrando que o Cruzeiro joga amanhã, nove e meia da noite, né? Contra o CRB, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os ingressos estão sendo comercializados, o preço tá legal. Então vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, vamos no jogo, né? E o vídeo de pré-jogo tá no ar amanhã, às nove da manhã, beleza? Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!